A droga estava escondida dentro de uma casa no setor Santa Fé. Durante uma operação da polícia militar, os policiais desconfiaram da atitude de dois homens. Eles estavam neste carro no setor oeste. Com eles, a polícia encontrou uma pequena quantia de cocaína. Mas durante a abordagem policial, eles acabaram confessando aonde escondiam o restante da droga. Mais de 70 quilos de droga. Aí foi feita a apreensão, a prisão em flagrante deles, deslocamos para a central de flagrante. Constatado tanto a droga, como quase 4 mil reais em dinheiro, balança e alguns produtos também. Juliano André Borges, de 40 anos, e Gilson de Souza Santos, de 25, foram presos em flagrante. Eles disseram à polícia que usavam a casa como depósito das drogas. Gilson já tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma. Ele e o comparsa vão responder por tráfico de drogas.